Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM A requalificação do antigo estabelecimento prisional da cidade de Portimão Deu lugar a uma nova escola de hotelaria e turismo A inauguração aconteceu na passada segunda-feira, 23 de janeiro E contou com a presença do Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva Do Secretário de Estado do Turismo e Comércio e Serviços, Nuno Fazenda Da Presidente da Câmara Municipal de Portimão E do Presidente do Turismo de Portugal Estivemos presentes na inauguração e ouvimos o diretor desta nova escola Pedro Moreira Nós temos a certeza que este momento é futuro na formação turística em Portimão E desde aqui em todo o Barbalavento Algarvio e no Conselho de Odemira É todo o Barbalavento e o nosso território ainda abarca o Conselho de Odemira Este é o quarto edifício em que a escola está instalada Tendo conhecido todos estes edifícios desde o mais antigo na zona Viveirinha Até ao que estamos, enfim, estamos neste momento a inaugurar Sou testemunha da melhoria de condições que as instalações que agora se inauguram Vão proporcionar a formação dos cidadãos que serão os trabalhadores do turismo no futuro Ou todos aqueles que pretendam continuar a sua formação ao longo da vida As novas condições físicas e materiais de que agora dispomos Acrescentam dignidade, facilitam a formação técnica E possibilitam-nos explorar novas tipologias de formação Novas abordagens pedagógicas E alcançar públicos e parceiros diferentes Porém, porque a escola, tal como o turismo, é feita de pessoas para pessoas Quero aproveitar este momento para agradecer publicamente a todos os colunos do tempo Dedicaram o seu trabalho Partilharam as suas experiências E ofereceram o seu conhecimento aos nossos alunos Contudo, a evolução das pessoas e do mundo em geral altera as circunstâncias E cria necessidades diferentes Para dar respostas a estas necessidades Procedindo a estratégia do turismo de Portugal para a sua rede de escolas Também a escola de Portimão Incrementam desde há alguns anos a formação para a cidadania Para a sustentabilidade, nas suas pertences económica, social e ambiental E para o empreendedorismo e inovação na sua atividade pedagógica Desta forma, temos hoje uma escola que Quer como parte integrante dos seus conteúdos curriculares Quer em projetos complementares Promove a participação dos alunos em algumas decisões da vida escolar Através do Conselho de Milagres de Turma e da Ação de Meio de Alunos E promove a educação para a inclusão em projetos que se inspiram no All for All Portugueso Turismo Estes são apenas alguns exemplos daquilo que fazemos Esta é uma escola que será mais sustentável E vai continuar a promover a sustentabilidade junto dos seus alunos Desde logo porque este edifício também é bastante mais sustentável Está equipado com uma série de instrumentos e mecanismos e mais-valias Que permitem a própria sustentabilidade do ponto de vista ambiental Tanto na água como no aquecimento E portanto o próprio edifício em si é sustentável E nós queremos continuar a defender e a estimular a sustentabilidade dos nossos alunos E portanto nós vamos continuar a promover a sustentabilidade Entre outras atividades através da promoção, defesa e valorização dos produtos endógenos E do incremento de práticas que nos permitam a proximidade do vizinho desperdício zero Conjugando a formação para a sustentabilidade com o empreendedorismo e inovação Promovemos a nossa candidatura ao Clube de Ciência Viva Que foi aprovada pelo projeto CILAR Onde nos propomos a desenvolver, recriar, recuperar todo o receituário Ou algum receituário, enfim, todo seria demasiado Mas o receituário tradicional Eventualmente dar-lhe uma nova roupagem Fazer novas interpretações E utilizar também novos produtos Produtos que ainda não são muito utilizados Ninguém descobre nada Mas, por exemplo, as algas Nós não utilizamos as algas na nossa alimentação Mas é um filão que poderá ser explorado E nós estamos muito interessados neste projeto especificamente Em trabalhar com as algas Candidatamos ainda também o projeto CULAR UMAR Ao programa Escola Azul Atendendo à vocação atlântica da nossa área geográfica de intervenção Os nossos alunos são diariamente desafiados a serem empreendedores Ao estimularmos o seu espírito crítico A sua criatividade e a sua capacidade de adaptação Recebemos como resposta inovação, capacidade de melhoria e de diferenciação Estas respostas, suportadas em conhecimentos e desenvolvimento de competências Na área de ação, planificação, desenvolvimento e implementação de negócios Que lhes proporcionamos Através de conteúdos curriculares E programas Nomeadamente da Startup Portimão De Junior Achievement de Portugal Resultam em conhecimentos e atitudes empreendedoras Que certamente replicarão ao longo da vida Seja nas empresas de uma loja de intraempreendedorismo Seja desenvolvendo os seus próprios negócios Considerando que o artigo estratégico transversal para o turismo são as pessoas A Escola do Acredito de Turismo Portimão Quer assegurar-se que os seus alunos têm acesso a um ambiente Que lhes permite um desenvolvimento saudável Também do ponto de vista emocional Tendo implementado o programa TORMA do Turismo de Portugal Com as suas declinações aqui já locais Conhece-te e prepara-te Enquanto promotor de desenvolvimento de competências socioemocionais Recebemos por isso, também por isso Em 2022, o seu Escola Saudável Momento Da Ordem dos Psicólogos Portugueses No ano de 2022, a EGAT A Escola do Acredito de Turismo Portimão Prestou formação a mais de 3.700 trabalhadores do setor turístico Na verdade, nós fomos a 2ª Escola do Turismo Portugal Que mais formação contínua e executiva Nas suas diversas modalidades e tipologias Fizemos Estes formamos Na sua quase totalidade de ativos empregados no setor turístico Os oferiram dos nossos serviços Através dos vários problemas de formação contínua e executiva Lá está Dos quais gostaria de destacar o programa Formação mais próxima E as ações de formação nas áreas comportamentais e gestão Através de cursos da Academia Digital do Turismo de Portugal No futuro, a Escola do Acredito de Turismo Portimão Pretende continuar a contribuir Para que haja mais e melhor capital humano ao serviço do turismo Seja através da formação inicial Duco de certificação e pós-secundário Mas também através de programas de formação de curta duração De introdução às refeições do turismo E que permitam dar uma resposta mais célebre Aos anseios dos empresários Enfim, das empresas Do tecido económico Que precisa rapidamente E ainda mais nos momentos de pico De pessoas que possam trabalhar Nesta indústria Com o mínimo de formação Para o efeito Queremos diversificar a oferta Para responder às necessidades Do nosso leitório de intervenção E contamos Como em diálogo Como fazemos sempre Contamos com os contributos Da Comissão Regional de Formação para o Turismo Para o efeito Mantemos toda a disponibilidade Em aprofundar as parcerias Com as instituições de ensino superior Aliás, já iniciámos Temos alguns contactos com a Universidade do Algarve Temos alguns projetos com o ISMAT Com o Instituto Superior de Manaus Teixeira Gomes Para que juntando as forças De cada instituição Possamos servir melhor as pessoas E as empresas Através da transferência do conhecimento Estamos absolutamente empenhados Em contribuir para a valorização E reconhecimento das profissões E precisamos muito É um desígnio que de certeza Todos partilhamos Precisamos estar todos juntos Com muita força neste desígnio Pedro Moreira A quando da inauguração Da nova escola de hotelaria E turismo de Portimão Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras E convidados Na Alvor FM